Lohan, o que que houve? Ela tá dando um soco. O que? Calma aí, Lohan. Calma aí, Lohan. Lohan, que palhaça! Gente, eu tô ouvindo um barulho lá em cima, eu tenho quase certeza que a Lohan tá no meu quarto. Já tem um tempo que eu vejo ela mexendo nas minhas coisas, querendo pegar caneta, nem assim, e eu vou dar pra lá. A Lohan vai mexer nas minhas coisas, certeza. Olha ela, gente. Meu Deus. Olha isso, deixando tudo no chão. Lohan, o que que você tá fazendo, revirando minhas coisas? Como assim seu livro? Meu livro. Que livro? Aí você precisa fazer isso? Cadê? Cadê o quê? O livro! Você foi lá no meu quarto que o livro era legal e agora ele sumiu, simplesmente. Você é muito engraçadinho mesmo. Cara, Lohan, você é doida, Lohan. Como é que você pega assim as coisas? Eu nem sei o que você tá falando. Você sabe, sim, aquele que você achou legal pra me falar. Ai, que livro legal, Lohan. Me dá. Tá, mas é só porque eu achei legal o livro. Mas só porque eu achei legal o livro, eu vou pegar ele? É. Eu quero saber onde é que você pôs. Você vai aprender. O que você acha que é pra fazer isso, Lohan? Ela tá... Ela gosta de pegar as coisas dos outros. Cara, ela é muito chata, mano. Só porque eu achei o livro legal, ela acha que eu vou pegar. E, mano, ela tá... Ela desarrumou toda... Todo o meu negócio, cara. O negócio que o meu pai preto vai arrumar. Aí vai falar que eu tenho que desarrumar o livro. Ela vai ver. Ela gosta desse livro, não gosta? Deixa eu tocar, mano. É assim que acaba. Bato com o lixo. Ó. Com o lixo também. Esse aqui, ó. Aqui deve ser caro. Tudo com o lixo. Como é que ela pode fazer isso? O que foi, Lohan? Abre o lixo. Tô tirando o lixo aqui do seu quarto. O que é que eu ia abrir? Não, não vou abrir. Tô tirando o lixo do seu quarto. Abre o meu quarto. Lohan, você bagunçou o meu quarto inteiro. Você bagunçou o meu quarto... O que você fez assim? Abre o meu quarto. Você não sabe que... Lohan, vamos dialogar. Eu não vou abrir. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não vou abrir. Abre! Não vou abrir. Lohan, não adianta bater. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir. Lohan, se você continuar falando, não abre. Eu vou tacar todos os seus livros no lixo. Lohan, abre essa porta. Eu vou tacar todos os seus livros no lixo. Se você continuar falando, não abre. Eu vou falar com os meus pais. Fala! Eu não vou tacar no lixo, não. Eu vou colocar fogo no lixo. Eu vou ligar pros meus pais. Eu vou colocar fogo nos seus livros. Eu acho que ela já saiu. Eu acho que ela já saiu. Eu acho que ela tá lá em cima. Eu acho que ela tá com fogo nesses livros aqui. Ela vai aprender a nunca mais mexer nas minhas coisas. Eu vou pegar o isqueiro, gente. O isqueiro tá aqui, né? Agora, eu acho que pra tacar o fogo eu vou ter que desligar aqui, gente. Calma, daqui a pouco eu volto. Gente, acabei de falar com os meus pais. Acabei de ligar pro meu pai. E agora o bonitão não tá aqui. Cadê ele, gente? Olha isso daqui. Ele literalmente pegou um montão de livro meu. Olha o espaço que tá aqui. E olha o espaço que tá aqui. Ele levou um monte de livro. Eu não acredito que ele vai jogar esses livros no lixo, gente. Isso aqui é caro. E além de ser caro, esses livros são especiais pra mim. Eu tenho uma conexão, não sei onde ele tá. Rian! Rian! Tá fazendo o que aí, Rian? Vai queimar... Rian! Se você queimar alguma coisa, você vai ver o seu rio fazer contigo. Vai queimar o quê? Oh! Rian, me respeita. Me respeita. Vem aqui. Vem aqui. Tá ficando maluco, Rian? O que você tá gravando? Não é isso aqui. Que palhaçada é essa? Pai, o Rian tá querendo me ameaçar e queimar meus livros. Por que tá ameaçando com isso, Rian? Queimando as coisas. Ela revirou meu negócio todo, cara. Não quero saber. Vocês ficam me perturbando na rua. Ele pegou um monte de livros mesmo. Tá, deixa isso aqui comigo. Se a tua mãe chegasse aqui, o negócio ia ser diferente. Vocês tão ficando doidos, gente? Eu tô maluco. Tá bom, mano. Quando você fez isso comigo, eu quis ficar com você. Gente, não quero saber. Você que pegou meu giro, você vai tacar fogo agora. Não quero saber. Vai ficar os dois de castigo. Olha só. Gente. Cara, que palhaçada, cara. Olha só. A tua mãe vai chegar aí. Vocês vão ver. Cara, eu nem vou atrás deles, cara. Eu nem vou atrás deles. Porque ela já tá chegando aí e ela vai resolver isso. Ah, vai. Eles que pensam. Como assim? Pegar os livros e falar que vai queimar? Sai, Rian. Sai, Rian. Olha aí. Olha aí. Olha. Daqui a pouco tua mãe vai chegar aí e ela vai resolver. O quê? O que isso? O que isso? Ô, Rian. O que? O que que foi? O que que houve, cara? Como assim? Nada, cara. Eu ouvi o grito que ela deu. O que que houve, Rian? Rian, fala a verdade, Rian. Como assim teve que merecer, Rian? Como assim? Nada. Não tô rindo não, cara. Como assim teve que merecer o Lohan? Abre aí. Abre. Lohan, o que aconteceu? Ô, Rian, o que aconteceu? Não, Rian, Rian, eu quero saber o que aconteceu. A Lohan me ligou, falou que você tava revirando as coisas dela. Sim. Ela foi com você. Ela virou uma esposa. Ah, e de que é isso aqui, então? Ó, você quer subir lá para o que estava no quarto? Você tava com o isqueiro na mão. Ó, isso aqui é o livro da Lohan, hein? Quem quer subir lá para o que estava no quarto? Ele é muito bom porque eu roubei o livro dela, hein? Os dois vai ficar de castigo. Só isso. Pera aí que você pegou o livro dela e o isqueiro. Isso aqui é o isqueiro para crescer. Você ia fazer isso mesmo com o livro dela, né? Não, sair não. Ele vai ficar aqui. Abre a porta. Abre a porta. Tu nem sobe, Rian. Fica aí. Nem sobe. Abre isso aí. Você vai ter que pedir desculpa à tua irmã. Tá ouvindo, Rian? Abreu. Que palhaçada. O que que tu fez com ela, Rian? Rian, o que que tu fez com ela? Fala. Rian, o que que tu fez com ela? Para ela estar com essa mão aí. Fala, Rian. Lohan, o que que houve? Ela tá dando soco. O quê? Calma aí, Lohan. Lohan, que palhaçada. Ô, Rian. Vocês estão rindo de quê, gente? Tá com o olho roxo, Rian. Se tua mãe chegar vai... Se tua mãe chegar vai dar ruim. É brincadeira. Brincadeira? É maquiagem isso aqui, pai. Pô, gente. Vocês brincam com o perigo. Foi. Olha aqui. Deixa eu te explicar. E se tua mãe chega no meu lugar? Dois livros novos. Inglês. E aí? E aí, a gente queria contar pra vocês de uma forma diferenciada, entendeu? Ah, e essa é a forma? É, aí a gente planejou essa trolagem. Boa, cara. Dois, não? Aí tem dois. Vocês deram sorte que tua mãe não chegou, senão... Dois livros e tem dois. Olha que legal. Ah, então agora pra acabar isso aqui bem, pra mim não falar pra tua mãe, vocês vão ter que ler uma frase e traduzir aí. Livro em inglês. Mas eu não li esse livro ainda. Ué, lê qualquer coisa e traduz. Uma frase. Tu também, ó. Tá. Como assim, pai? Isso pra mim não falar pra tua mãe, o que vocês fizeram. Tá ouvindo? Vai? Pode. Eu não sei o que traduz essa palavra. Qual? No timing do crime. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai? Como é que traduz o timing? Peraí. Pega uma mais fácil. Então, deixa eu te ajudar. Aqui, ó. Traduz essa. Sem campo? Uhum. Então traduz a de cima. Ah, dois chás de camomila. Isso. Aqui, ó. Cadê? 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 Eu não sei qual. Quer escolher? Se você não achar aí, eu vou falar pra tua mãe que vocês fizeram aí. Vou escolher esse aqui. Qual doutor? Doutor Ribeiro? Qual doutor? Doutor Ribeiro? Qual doutor? Doutor Ribeiro? Traduzir essa. É, só pra contar que a gente conseguiu dois livros. Não, eu arrumo e ligo o Ribeiro. Não, não, não. Sim, sim, sim. Deixa o like no vídeo, gente, se vocês gostaram da trollagem. Dá muito like. E se eles caíram, dá a trollagem também, né? Também. Então é isso. Até o próximo Jijuinho. Tchau, tchau.